Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Quando pensamos no cardápio de Natal o peru recheado sempre é uma opção para servir na ceia, certo? Se você nunca cozinhou peru recheado e assado antes, não se preocupe. Nessa receita de peru recheado com carne moída que compartilho no Receita do Dia ensino você o passo a passo e verá que é mais simples do que imaginava. Confira todos os detalhes e prepare um peru recheado caseiro para esse Natal. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer peru recheado com carne moída. 1 peru de mais ou menos 3 a 4 quilos, 1 litro de caldo de carne, 1 cebola, 2 maçãs, 1 batata, 200 gramas de carne moída, 6 fatias de bacon, azeite de oliva, pimenta do reino e sal. Comece por reunir todos os ingredientes necessários ao preparo desse peru natalino. De seguida prepare o recheio do seguinte jeito, descasque a batata e corte em cubos junto com as maçãs e a cebola. Misture estes ingredientes com a carne moída e o bacon picado e tempere a gosto com sal e pimenta. Coloque o peru em uma assadeira, unte com azeite e recheie com a mistura anterior. Tempere a gosto com sal e pimenta e amare as pernas com fio barbante. Se não conseguir introduzir todo o recheio dentro do peru, cozinhe a parte para servir como acompanhamento. Leve o peru ao forno a 180 graus Celsius durante 3 a 4 horas, dependendo do tamanho dele. Nos últimos 30 minutos vigie para se certificar de que não queima. Para evitar que o peru seque, a cada 20 minutos retire-o do forno para umedecer com a própria calda que se forma na assadeira. Depois de bem assado, retire seu peru recheado com carne moída do forno e deixe repousar um pouco. Depois sirva acompanhado de farofa de Natal ou arroz natalino. Bom apetite, Feliz Natal e diga-nos o que achou dessa receita. Experimente e diga nos comentários o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.